Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você veram esse vídeo no YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp Eu sempre falo que os Cavaleiros do Zodíaco fizeram um grande sucesso quando a sua primeira exibição no Brasil Em 1994 e 95 E justamente em 95, os Cavaleiros do Zodíaco ganham a sua grande estreia nos cinemas Estreou esse filme aqui, vamos relembrar aqui em notícias da época Notícias Populares, quinta-feira, 13 de julho de 95 Cavaleiros, segue inédita em agosto, ceia também vai detonar no cinema E aqui, o exército de notícias populares falando de Cavaleiros do Zodíaco e essa observação Enquanto os episódios novos não chegam à TV, vale conferir Cavaleiros do Zodíaco, o filme Que foi amanhã em 200 cinemas em todo o Brasil E sim gente, era muito o cinema Vamos ver um outro aqui, revista a época Agora ceia, tene todos os Cavaleiros e se encontram com uma nova aventura Cavaleiros do Zodíaco, o filme Esses cinemas aqui são de onde? São Paulo eu acho Ipiranga, Paris, Belas Artes, Paulista, Butantan, Larcente, Ibirapuera, Morumbi, Eldorado, Plaza Sul Galera de São Paulo, esses cinemas ainda existem até hoje? Vamos continuando aqui Outra matéria de jornal Essa aqui é do jornal O Popular de Goiânia, Goiás Os Cavaleiros do Zodíaco do Cinema Texto de Sebastião Bilal Abreu Filme pretende repetir nas bilheterias o sucesso de seriado da televisão Essa crítica é incrível gente, olha só O Japão não é somente o reino da informática É de lá que saiu e continua saindo Um avalante de desenhos animados que a partir da década de 80 tomou conta do ocidente De tão ruins que são os produtos do Jaspion Cuja característica maior são aqueles personagens de óculos arregalados Acabam se tornando cults Com exceção do longa metragem animação Aquiva Que tem uma preocupação estética acima da média História pós-apocalíptica É uma criticazinha mequetrefe Que eu vou deixar aqui pra vocês aqui na página E vamos continuando aqui com outro recorte de jornal Vamos ver aqui Próximo aqui Planeta Globo do jornal Globo Cavaleiro do Zodíaco Em vídeo, cinema e até CD Outro recorte aqui de cavaleiros No jornal Outro recorte de cavaleiros no jornal Um recortezinho aqui extraído da revista Veja Rio Agora só no cinema Cavaleiros do Zodíaco O filme Vamos ver outro Cavaleiros da Fortuna Opa A estreia amanhã dos cinemas de uma aventura de cavaleiros do Zodíaco Coloca mais um item no supermercado de produtos dos heróis de maior sucesso do momento Até o final do ano Os bonequinhos Os bonequinhos revistas e vídeos do programa de TV devem render cerca de 20 milhões de reais Matéria de 13 de julho de 95 E... Deixa eu ver o que tem mais Outro recorte de cavaleiros no cinema Mais de meio milhão de espectadores em apenas uma semana Seu fim de semana Inspirado em quadrinhos japoneses Cavaleiros do Zodíaco Estreia hoje nos cinemas Litoral Norte Excélsio Itaiguara Não sei que cinemas são esses E para terminar Uma super matéria De página inteira Do jornal O Dia do Rio de Janeiro Cavaleiros da Fortuna O desenho animado Sensação da Garotada Chega ao cinema E lança novos produtos Enfim Este foi o Aue Proporcionado por Cavaleiros do Zodíaco Em 1995 Tanto na telinha da TV Quanto na tela do cinema